Fala galera, jogo fechado na área! E nós estivemos presente na grande feijoada do Nego Pérola. Que feijoada maravilhosa! Muitas pessoas bonitas, som maravilhoso e o mais importante, todo mundo se divertindo. Nós estivemos presente fazendo aquela resenha, aquele bate-papo com a galera que estava lá. Vamos colocar na tela pra você acompanhar como que foi. Feijoada do Nego Pérola. Roda aí! Roda! Roda aí! Morre nosso gol, e depois nas batilhas nem meras do American, pega os cavelo estão conhecendo as pelas VI, e ninguém pode nos achar. Verne você e eu não ganho você É de onde tudo pode acontecer, em vez de nada Nada mais será que a gente ir junto E a ideia de história é de amor e o assunto é Nossa paz não morrerá, não morrerá, não morrerá Nada mais será que a gente ir junto Era que já era a frente, era que já era o cara, vai Era que já era a frente, era que já era a frente Era que já era a frente, era que já era a frente Era que já era a frente, era que já era a frente Era que já era a frente, era que já era a frente Era que já era a frente, era que já era a frente Era que já era a frente, era que já era a frente Um beijo galera do Jogo Fechado, essa é pra você Bem acompanhado com a minha Cidinha e detalhe, ela é proprietária, dona desse espaço maravilhoso. Para você estar recebendo mais uma festividade do Péro, o que representa? Essa parceria que nós fizemos dessa vez foi o maior sucesso e é uma gratidão muito grande por tudo que aconteceu. Para você, como você fez esse espaço aqui? Você realmente pensou em fazer um espaço para as pessoas se divertirem, para as pessoas estarem num domingo à tarde prestigiando? Com certeza, é festa todos os dias, quinta-feira, sexta-feira, qualquer dia temos o nosso buffet, a chefe Márcia, minha filha, é festa sempre festa. O mercado hoje em dia está muito escasso de pessoas que queiram somar, que queiram trabalhar junto. E consecutivamente, o que está acontecendo? Tem pessoas que não estão crescendo por não pensar no próximo, por não ser parceiro. E quando a gente conhece pessoas que nem o Péro, o Matheus Gava e entre outras pessoas que estão junto com a gente, que a gente consegue somar, dá isso aqui, ó. Gente, a Feijoada, o evento está maravilhoso. Está sensacional. Comida boa, gente bonita, cerveja gelada, caipirinha topíssima. Amamos, amamos. E para você, você comeu feijoada? Muito, muito não. Qual que é o segredo de comer feijoada, tomar uma cerveja e não ficar com esse corpo? Não, é vodka. É muita vodka, velho. Vodka e caipirinha. Não fica com ciúme, fica tranquila e dá licença aqui que agora ele é meu. Dá licença aqui. Fica aqui do meu lado. Fica aqui. Meu querido, para você, você conheceu o Pérola de onde? Mano, eu conheci ele na balada. Não tem lugar melhor para conhecer, né, velho? E eu acabei de falar para ele. Deus abençoe que possa repetir isso muitas e muitas vezes, porque o evento está excelente, está sensacional e, ó, bora para mais. Será que dá? Eu estou vendo umas morenas aqui, umas loiras. Será que dá para paquerar aqui na beijoada? Dá, pessoal que está solteiro, ó. É um lugar, viu? Gente bonita tem de monte. Qual é a declaração de amor que você falaria para ela? Eu só desejo que a gente continue por essa vida e muitas outras juntos. Ai, que lindo! Um beijinho, um beijinho agora para finalizar o beijinho. É um beijinho agora para finalizar o beijinho agora para finalizar o beijinho. O Pérola é uma pessoa especial, tem um pagode gostoso, vale a pena, a gente nunca perde uma festa do Pérola. E nesse domingo você saiu da sua casa, veio aqui com as amigas para realmente prestigiar e comemorar? Claro! Comer uma boa feijoada, escutar um bom pagode, isso é muito gostoso, né? Calabresa, você gosta? Quem não gosta? Quem não gosta? Um calabresa, uma linguista, quem não gosta? Para dar mais uma encorpada no feijão. Quem não gosta? Uma filé de louro para fazer muita prosperidade. Música O Pérola já é nosso parceiro de longa data, dando as nossas festas, do PDA, do Pagode dos Amigos. Então, a gente está há anos trabalhando junto e hoje eu tive a honra de prestigiar a festa do nosso amigo. Música E agora deu ruim, galera. Nós estamos aqui com o vampiro da cidade de Coraxiguetá, junto com o Pau Godeiro, mestre da resenha. Meu Deus do céu! Papai, como que é para você observar o homem e prestigiar a feijoada? Rapaz, esse negão é time grande. O negão manda bem. Parabéns pela feijoada, nego. É time grande. E outra coisa, centroavante, tá? Ele sabe jogar? Ele sabe jogar, o sacano sabe jogar. Tira a onda de centroavante. Meteu a natrave no último jogo que a gente fez. Jogo festivo, meteu a natrave, quase broca. Mas aqui no samba o negão é camisa 10 e manda bem demais. E para você, a feijoada tem que ter tudo, né? Tem pé de porco, tem bacon. Para você, não pode faltar uma calabresa? Não, para você pode. Ele tá esperto! Sem calabresa, não rola calabresa não, papai. Tem que ser na resenha. Vamos, o negão mandou bem. Mandou bem, meteu um sertanejo com um pagode. Super, super combinou. E o espaço é sensacional. Muito bom, negão. O que você tinha que ser na Flávia? O que você tinha que ser na Folha? Vamos pra onde eu vou viajar com você Depois de nada Nada pode se cuidar do que a gente juntou Meio intenso, uma história de amor e um assunto claro Moça pode se cuidar do que a gente juntou Nada pode se cuidar do que a gente juntou Quem se após levar a paca da areia Merola, mais uma vez você surpreendendo, inovando, trazendo mais uma novidade aqui pro quiosque Pra você é gratificante? Cara, eu tento trazer pra cidade coisas novas, diferentes que as pessoas estão acostumadas a acompanhar E um pagode no final de tarde com um sertanejo, uma feijoada, família, crianças brincando Não tem comparação pra esse tipo de coisa E sabe o que eu observei? Que você misturou sertanejo, pagode, geralmente tinha aquela rixa, né? Você conseguiu quebrar esse paradigma e unir novamente Então, eu acho que a música são gêneros diferentes, mas o objetivo é o mesmo Assim como o sertanejo nos ajuda, também nós ajudamos o sertanejo Eu acho que tendo essa união fica fácil pra mim, pra eles, pra todo mundo, pra gente curtir E você vai fazer essa resenha uma vez por ano, uma vez por mês, como vai ser? Essa resenha vai ser uma vez no mês E aí, conforme o verão for chegando, a gente vai trabalhando de acordo com as tardezinhas, né? Vamos trazer cantores do Rio de Janeiro, vamos colocar coisas novas, baterias de escolas de samba Vamos fazer o negócio acontecer E tem mais alguma novidade que você quer falar pro pessoal aí? Tá chegando mais coisa boa? Sim, nas tardezinhas, quando entrar o verão, sempre no final da tarde, roda de samba com o Junior Pérola E o cantor nacional do pagode junto com a gente Tamo junto, irmão Obrigado, eu agradeço vocês, programa excelente, maravilhoso Acompanha, me ajuda demais Eu sou grato demais a vocês por tudo e muita coisa, obrigado Tamo junto, parceiro Obrigado, Deus abençoe você Um beijo, galera, do jogo fechado Um beijo, galera, do jogo fechado Essa é pra você Que tá aqui, porque eu tava vendo do lado, do lado de trás É aqui, porque não tá aqui Tava aqui Um beijo Então toca a bola em mim, que eu tô pique, Ronaldo, eu tô fazendo gol Antes você me tirava, mas curte o meu sonho, viaja no flow Baixada é jogo fechado, beijona é jogo fechado Então toca a bola em mim, que eu tô pique, Ronaldo, eu tô fazendo gol É que gostar da plateia, mas no campo esculacho Só caneta nos comédia, na gaveta sai pro abraço Quem torceu pra minha queda, nunca entendeu que eu renasço Protegido contra inveja, mas conquistei meu espaço Quem tá embaixo que é o topo, já passei vários sufocos Não me contentou com o povo Pela gangue, mata e morro Então toca a bola em mim, que eu tô pique, Ronaldo, eu tô fazendo gol Antes você me tirava, mas curte o meu sonho, viaja no flow Baixada é jogo fechado, beijona é jogo fechado Então toca a bola em mim, que eu tô pique, Ronaldo, eu tô fazendo gol Jogo fechado na área, um problema que chegou para quebrar paradigma